A camisa alvinegra, glorifique no gramado, agiganta o jogador Americano, americano, eu me orgulho em ser seu torcedor A camisa alvinegra, glorifique no gramado, agiganta o jogador De vitória em vitória, o americano escreve a sua história Onde tem filão, a fibra na disputa, a honra no vencer Em cada luta, a multidão, a torcer, por isso ele cresce a cada ano Querido, glorioso, meu americano, querido, glorioso, meu americano Americano, americano, eu me orgulho em ser seu torcedor A camisa alvinegra, glorifique no gramado, agiganta o jogador De vitória em vitória, o americano escreve a sua história Onde tem filão, a fibra na disputa, a honra no vencer Em cada luta, a multidão, a torcer, por isso ele cresce a cada ano Querido, glorioso, meu americano, querido, glorioso, meu americano Querido, glorioso, meu americano